Ho, 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 ho! Quem foi mal na escola esse ano? Vai ganhar um pedaço de gelo em vez de um presente do Papai Noel gelado e um pedaço de carvão do Papai Noel quente. É dureza, mas é o justo. O Natal é a época mais maravilhosa do ano, cheia de milagres e presentes. Portanto, decidimos revelar um grande segredo pra vocês. Não tem só um Papai Noel no mundo. Tem um Papai Noel quente com nariz vermelho por causa do calor e também um Papai Noel frio, um verdadeiro explorador polar. E eles estão prontos pra começar sua missão agora. Se você quiser ter um bom dia, comece tomando um banho. Um banho refrescante vai te ajudar a ficar de bom humor pro resto do dia. Só que o conceito de frescor é diferente pra cada pessoa. O Papai Noel quente, por exemplo, prefere tomar banho a vapor. Adicione mais vapor! O vapor quente é perfeito pra limpar os poros. Ah, água fervente! Perfeito! E você fica com uma pele tão macia depois disso. Não precisa de nenhuma loção. Papai Noel frio também se preocupa com a higiene. Posso tomar um banho agora. Mas ele prefere água fria. Tomar banho quente? Nunca! Além disso, o gelo mantém você com aparência jovem. O Noel gelado sonha em permanecer jovem pra sempre. E ele pode fazer isso funcionar. Depois do banho, agora você pode cuidar dos dentes. O Papai Noel quente sabe que os dentes precisam ser escovados por pelo menos 5 minutos. Ele também conhece todos os benefícios de um creme dental à base de carvão. É como mágica! O carvão é preto, mas os dentes ficam muito brancos depois de usar ele. E pra potencializar o efeito, você pode até aquecer o carvão. Hum! Que aroma refrescante de carvão! Agora ele pode até ser um modelo de comercial. Agora o Noel quente tá pronto pra levar felicidade às crianças do mundo. Ao contrário do seu colega, Noel frio tá convencido de que deve matar bactérias em sua boca com o frio. Não só frio, mas gelo. É por isso que a sua escova de dente é uma estaca de gelo. Não tem nada como água derretida. Germes, cuidado! E senhoritas também! Finalmente os papais noéis foram trabalhar. A primeira casa é sempre tão emocionante. Afinal, a maneira como você começa o dia vai definir todo o resto. O papai noel quente parece ser sortudo. Tudo tá limpo e arrumado. O vovô tá feliz. Você pode dizer imediatamente que uma boa criança mora nessa casa. Ele ajuda os pais, ele estuda muito. Isso significa que ele vai ganhar ótimos presentes também. É isso aí! Mas espere, tem mais surpresas legais. Tem uma guloseima esperando pelo papai noel na mesa. Leite? Pra mim? Que criança doce! Ah, acho que o leite tá fervendo. As mãos do papai noel tão muito quentes. Bem, tudo bem. Quanto mais quente, melhor. Hum, eu adoro biscoitos de chocolate. Todos os papais noéis funcionam no mesmo banco de dados. E às vezes os endereços são duplicados. O papai noel frio acidentalmente se encontra na casa onde seu colega quente acabou de passar. Ah, a árvore de natal tá incrível! Ah, uma mesa com guloseimas! Leite e biscoitos! Tô sonhando! Me belisque! Esse é o lanche favorito do papai noel. E ele não vai poder aproveitar hoje. Que pena! Tá congelado! Não tem tempo de tirar o leite congelado do copo. Outras crianças também tão esperando por presentes e não podem ficar desapontadas. O natal tá indo com força total. O papai noel quente já passou por muitas casas e agora tá cansado. Mas o que ele vê em outra casa é como um chamado pra acordar. As luzes de natal tão apagadas? Como isso é possível? Um, dois, três. Vamos iluminar a árvore de natal. Um problema foi corrigido. E aqui tá o próximo. A lareira tá desligada. Ei, por que você não tá quentinha? É bom que nada seja impossível pra esse velho. Com toda essa luz as festas estão salvas. Mas isso não é tudo. Eles nem conseguem acender as velas. Qual é o problema deles? O papai noel também conserta isso. Sentindo-se orgulhoso de si mesmo, ele segue pra próxima casa. Sem saber o que fez. Ah não! Por causa das luzes quentes, o bolo quase derreteu. O natal é uma época agitada. E erros com o banco de dados do papai noel acontecem. Mas às vezes é melhor assim. Parece que a casa ainda não tem presentes. Mas como eu faço pra entrar? É bom que o papai noel frio saiba o que fazer. Se você não consegue entrar pela chaminé, suba pela janela. Voila! Papai noel tá dentro. Uau! Tá quente! Até o bolo derreteu! Quem não tem as sobremesas nessa temperatura? Vamos apagar o fogo da lareira. Apaguem as velas. Conserte e esfrie o bolo. Eu cheguei bem a tempo. Os proprietários nem vão ter tempo pra ficar chateados. Além disso, essa árvore de natal não tá tão festiva. Ufa! Um pouco de neve não vai doer. É isso. A missão fria terminou. Mas o papai noel ainda tem muito o que fazer. O noel frio correu pra fora da casa quente como uma gata em um telhado de zinco quente. Tão rápido que ele até conseguiu ultrapassar seu colega quente. Finalmente posso trabalhar em paz. Em vez de ficar consertando coisa daquele piromaníaco. Ups! Isso não era pra acontecer. Papai noel é você? Ver as crianças não é o que o papai noel quer. Mas essa garota é muito persistente. Ei! Não vou te deixar ir até que garanta todos os meus desejos. Que malcriada! Eu quero... Ei! O que tem de errado com você? Ops! Parece que ela virou um gelo. Pode apostar. Os joelhos do papai noel frio são como um freezer. Oh oh! Isso não é bom. Ei papai noel! Você vai simplesmente abandonar ela assim? Bem, ninguém é perfeito. Mas o papai noel quente vem ao resgate bem a tempo. Oh meu Deus! Você tá congelada! O hálito quente dele rapidamente traz ela de volta à vida. E ela tá bem melhor. Você definitivamente não vai a lugar nenhum. Vem aqui, se sente e escute os meus desejos. O papai noel escuta com atenção. Mas pera! De onde vem esse cheiro? Nós estamos queimando! Alguém ajuda! Ai, sentar no colo do papai noel quente não é uma boa ideia. É por isso que as crianças escrevem cartas pro papai noel em vez de pedir presentes pessoalmente. O que aconteceu na última missão tá deixando o papai noel frio e triste. Como eu pude fazer isso? Eu nem sou um bom papai noel. Mas o papai noel quente sabe como apoiar seu colega. E a atmosfera tensa tá ficando calorosa. Quer saber? Eu queria nunca ter te conhecido. Opa! É ruim quando os papais noéis brigam. O Natal tá em perigo? Tem problemas com o banco de dados. Mas dessa vez os papais noéis se esbarram. Dois papais noéis em uma casa são como dois cozinheiros na mesma cozinha. Que tipo de decoração é essa? As cortinas frias na árvore de Natal não ficam bonitas. Mas tá tudo bem. O papai noel quente vai consertar tudo. Mais enfeites vermelhos. Isso é muito melhor. Mas o papai noel frio não gosta nem um pouco das decorações quentes. Enfeites de gelo vermelhos? Onde você já viu isso? Mais enfeites brancos como a neve. Agora tá bom. Decoração fria. É disso que você precisa. Ei! Quem tá fazendo mágica aqui sem licença? Você invadiu o território de outra pessoa e colocou gelo nas árvores? Fui eu quem arrombou? Você tá deixando tudo em brasa sem motivo. Opa! Parece que foi a gota d'água. Eu vou congelar você. Vou queimar você. É hora dos papais noéis terem uma conversa séria. Mas resolver problemas com violência nunca deu certo. Oh-oh! O que vai acontecer agora? Ei! Que barulho é esse? A árvore de Natal acordou a menina. Então o Natal não vai rolar? Eu trabalhei tanto pra decorar a árvore. Ah não! Uma criança chorando na véspera de Natal é muito ruim. Fica calma! Nenhuma luta vale as lágrimas de uma criança. Só não chore! Os papais noéis vão consertar tudo agora. Os papais noéis se unem. A árvore tá em pé de novo e a menina vai receber uma montanha inteira de presentes. Dois tipos. Um quente e um frio. Uau! Agora eu acredito em magia de novo. Ufa! Não falhamos em nossa missão. Então vamos tirar uma selfie? Sorriam pessoal! Feliz Natal! Gostou da nossa história de Natal sobre o Papai Noel quente e o Papai Noel frio? Qual deles você gostou mais? Conta pra gente nos comentários! Curta esse vídeo, se inscreva em nosso canal e clique no sininho pra não perder mais esquetes de Natal no Trum Trum Wow! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho